Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen All Included na nossa base tubular. E eu descobri que os duplicantes estavam pegando a terra poluída que estava sendo produzida aqui e estavam trazendo pra cá, pra esses armazenadores aqui, pra esses dois aqui. Eu tinha colocado pra armazenar terra poluída aqui, além do Poké Casco que eu estava criando aqui no início do jogo. Então eu tirei lá o armazenamento, construí aqui alguns alimentadores e vou colocar aqui pra trazer a comida do Poké Casco, que é pilha podre e terra poluída. Vou colocar aqui em prioridade 9 por enquanto. E vou mandar pra trazer pra cá, que eu tenho muita terra poluída. Então já vou trazer pra cá pra deixar aqui. Olha, encheram aqui. Tem 2, 4, 6, 7 aqui, mais um 8, né? Não era pra estar laçando já? Ah, o ovo não conta pra cá, né? Só conta pro contador de criatura, é verdade. Olha lá. Colocando ali no alimentador a terra poluída, ó. Agora estão indo comer. Quer ver, ó? Vamos ver quanto eu tenho aqui de terra poluída disponível. Orgânico... Cadê? Aqui, orgânico. Terra poluída tem 27 toneladas. 27,7 toneladas. É muita terra poluída, parada. Aí, beleza. Tá longe do alcance desse... Desse aqui, ó. Então ele não vai pegar a terra poluída que vai cair no chão e vai jogar aqui. Então vai estar sempre livre pra trazer terra poluída de fora da tela pra cá. Pra alimentar os Poké Cascos. A madeira voltou a sair. O que que tá acontecendo aqui? Irrigação. Ah, tá. Eu tô sem água, né? A pressão caiu aqui do dióxido de carbono. Eu escapei mais pra cá, né? Mas mesmo assim... Ó, tem um pouco de casco aqui pra pegar. Se for de aqui, tá normal. Tá de boa. Só que ainda tem um pouquinho de etanol aqui armazenado aqui, né? Deixa eu construir aqui uma fileira aqui de bloco de metal. Pra pegar esse calor aqui. Falar nisso, eu preciso descer aqui mais uma vez, né? Preciso de mais uma... Mais uma seção aqui embaixo aqui. E aqui eu vou fazer uma só de... De criação de bicho do óleo. E aqui... Nafta. Isso aqui vai ser a última. Porque aí aqui embaixo aqui já vai cair o petróleo direto. Chega. Abre esses dois. Abre esses quatro. Até aqui. Já esquentou? Não, tá em 70 graus. É, mas... Tem que ciliar mais, né? Opa, caiu o menafta aqui. Uh, rapaz. Aí não, aí não, aí não. O que aconteceu aqui? Muita água. Eu já abri outro caminho aqui. Eu deveria, na verdade, era isolar essa parte aqui embaixo já, né? Deveria colocar uma escada aqui, ó. Mas é que tem espaço aqui pra fazer mais um ainda. Pra fazer quatro viveiros aqui. Eu mudei os canos aqui, tá? Do... Coloquei mais um pra baixo aqui os canos. Então tá de boa. Aqui acabou a madeira agora mesmo. Eu fiz... Deu um vacilo nervoso aqui que eu trouxe terra pra cá sem querer, mano. Eu conectei o... Um desses armazenadores aqui. Acho que foi esse aqui. Eu conectei pra baixo aqui. Então tava levando terra pra lá, mano. Putz. Aí, tipo... Tá tudo travado aqui. Agora eu tenho que desconstruir isso aqui. Deixa eu desconstruir isso aqui. Isso aqui. Tirar essa terra de dentro deles. Esse aqui. Esse aqui já não tem mais. Esse aqui também não tem mais. Esse também não tem. Só esse. E colocar aqui uma saída pra jogar no chão. Jogar no chão o restante das coisas. Depois vem buscar aqui com a mão mesmo a... A terra. Uma aqui, uma aqui. Uma aqui, uma aqui. Pra livrar os trilhos. Esses aqui já estão livres, já. Dois, quatro, seis. Apertado? Pera aí. Tem alguma coisa errada. Tá marcado aqui pra não trazer... Dois, quatro, seis... Ah, tá. Por causa do ovo. Colocar seis. Colocar seis. Tem que vir laçar um. Essa porcaria aqui, ele não conta o ovo. Ó, tá chamando pra laçar. Ele vai laçar aqui e vai levar pro próximo. Laçou. Alguém tem que vir pegar. Pegou. Desceu. Jogou no próximo. Beleza. Eu deveria fazer um local de incubação, né? De Pokécatra pra não esperar ele incubar no tempo. Ele demora muitos ciclos. 5% por ciclo. Vazando aqui, ó, meu. Vapor tá entrando. E que beleza, hein? Pera aí. Vamos acertar isso aqui. Renata. Eu vou descer mais um. Pé aqui. E aqui eu vou descer com escada. E aqui eu vou descer com escada. É isso que eu quero. Perfeito. Ainda não descobri de onde ver esse monte de germ não, mas tá diminuindo. Eu preciso remover os ovos. Acho que eu vou usar essa área aqui, ó. Pra fazer... Pra chocar ovos. Dos dois lados aqui, ó. Esse cabo aqui tá errado, né? Deixa eu desconstruir isso aqui. Isso aqui vai gerar um calor nervoso. Mas aqui eu tô resfriando de cima pra baixo. Então não tem problema. Vou fazer uma área aqui de... De chocar ovos. Eu tô... Três episódios já no Pokécatra. Temperatura de subaquecimento 90 graus. Vou fazer de aço. Opa. Pera aí. Eu não posso fazer aqui. Ah, mas lá de ser burro. É... Se eu fizer assim, eu vou ter que obrigar os duplicantes a trazer manualmente os ovos. Ok. Vamos deixar assim por enquanto. E esse cabo aqui... E esse cabo aqui... Daqui pra cá. Então eu vou ter que abrir aqui, ó. Uh, rapaz. Faz isso não. Fiz alguma besteira aqui, mano. Tinha que quebrar alguma coisa aqui, né? Acho que tinha até um cano aqui se marcar. Deixa eu até dar uma olhada aqui nos canos. Não, não tinha. Só esse mesmo. Eu tenho que pôr a porta e outra aqui. Porta aqui, porta aqui. Como é que tá essa temperatura? 107. Tá subindo a temperatura desse vapor. A intenção minha, peraí. Poderia tá fazendo essa temperatura subir. Aqui tá isolado. Tá tudo certo. Aqui também. 105. Tava em 143 aqui. É, tá em 142. Tá baixando a temperatura. Dormente, meu vulcão de cobre. Vou ter que dar uma mexidinha com ele, né? Por enquanto ele tá de boa. Ó, tem mais casco ali pra pegar, ó. Um monte de casco aqui pra pegar. Faça o bicho. Olha o tanto de água. O que que tá acontecendo aqui? A água tá pingando aqui em cima. E ela tá atravessando por aqui, por cima. Ó, e tá caindo aqui, ó. Olha aí, ó. Até estabilizar o lado de fora ali. Olha aí. Aqui eu vou criar bicho do óleo. Vou fazer quatro viveiros aqui. Aí, é garoto. Não dá pra copiar as configurações, infelizmente. Tá semi-automática a criação. Se eu pulei um aqui. E aí Assim, por enquanto, tá bom. Dá um abracinho aí. E já era. Ok. Agora. Vixe, meu cabo potente já tá em potencial. A carga potencial dele já tá em 55 mil. Mas dificilmente tá chegando a 30, nem chega a 20, ó. Tá em 11 e tal, mas tá tranquilo. Tá de boa. E aqui eu tô aguardando subir a temperatura de novo dessa água aqui, né? Já tá a 38 graus. Aí, beleza. Então aqui deve tá mais ou menos também nessa temperatura. É 30 graus já aqui, ó. Já aqueceu de novo. Aí, já voltou a funcionar aqui, ó. Então isso quer dizer que tá baixando a temperatura já outra vez. Olha lá, tá vendo? Ele baixa uma vez a temperatura. Se precisar, ele vai pro próximo. Se precisar, ele vai pro próximo. E aí tá saindo a água a 24 graus. É o suficiente. Pra manter aqui. Aqui eu tô sem água, né? Agora eu tenho que esperar voltar esse... Esse aqui, ó. Tenho que esperar voltar. Falta 24 ciclos. De boa. Continuo puxando magma. Vamos dar uma olhada pra como é que tá meu magma? Tá. Mais um ovo ali pra pegar. Um ovo atrás do outro agora. Beleza. Temperatura aqui. Opa. Tá de boa, mas também não tá funcionando, né? Tá meio parado aqui o sistema. O objetivo aqui agora é tirar essa água daqui. Esse vapor aqui que tá me incomodando. Não sei por que ele não tá... Não tá baixando. Ele vai lá em cima, ele resfria, ele volta, ele aquece de novo. Tem alguma coisa esquentando esse vapor aqui. Não é nada aqui. O que que tem aqui? Tá tudo a 100 graus aqui. Não tem nada aqui demais. Bissalito a 34 graus. 35. Areia. 113. Vai baixar aqui. Era o ponto mais quente, né? Baixou pra 141 agora. Tá. Vamos deixar rolar. Olha o tanto de carne aqui. Aqui tem uma fumarola de hidrogênio. Precisa puxar esse hidrogênio lá pra cima, mano. Fazer um sisteminha aqui com a turbina depois. Pode já puxar ele mais ou menos resfriado. Tem mais casco aqui pra pegar. Morreu de calor aqui o bichinho, coitado. Onde tem os cascos é bom sempre abrir. Ó, tem fóssil aqui, ó. Tá de olho agora nesses detalhes. Abrindo aqui eu vou esquentar, né? É, eu vou esquentar esse bioma aqui. Não tem problema. Não tem mais nada aqui que me interesse de vivo. Tudo que sai daqui agora. Saiu um monte de carne que tem nesses lugares aqui, mano. Só tem um poke casco aqui pra pegar. Ó, tem que laçar. Tudo que você vê agora tem que laçar. Porque precisa de ocupar o espaço lá. Já nasceu. Eu coloquei pra trazer os... Os filhotes pra cá. Por que não tá atrasando? Será que nasceu agora? Ah, não tá filhote de poke casco. Aí. Não tinha colocado os filhotes. Só no primeiro aqui eu tinha colocado. Aí, beleza. Como é que tá meu hidrogênio? Ok, tá subindo de novo. 76. Tava em 64. Tá subindo outra vez. Eu fiz um... O que aconteceu aqui? Fertilização? Estou sem limo aqui? Orgânico, limo, nada? Estou sem limo? Sério? Incossível. Não é possível. Não é possível. Resolveu isso agora. 1, 2, 3, 4... Resolveu isso agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gastar todo o limo. Depois que acabar todo o limo, aí eu vou pra outra fonte de comida. Isso aqui eu posso abrir já. Isso aqui não tá fazendo mais nada. Desconstruir. Isso aqui. Passa uma escada aqui. Pega tudo isso aqui também. Tem mais limo aqui. Tem um monte de limo ainda pelo mato. Isso aí não é problema. Enquanto eu não gastar todo esse limo... Ó, eu vou jogar essa água aqui lá pra baixo pra ajudar a resfriar. Eu vou jogar lá pra baixo tudo que eu tiver disponível pra ajudar a resfriar lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Não tem. Só teria esse etanol aqui, mas ele ia virar gás lá e ia atrapalhar, na verdade. Mas eu vou abrir essa parte aqui. E vamos pegar esse limo aqui também. Pronto. Quero ver agora se eu não vou ter limo. Vou ter que ajeitar isso aqui. Mas agora, neste momento, nesses últimos minutos aqui, eu quero mexer nessa área aqui. Eu quero começar... Ó, tá vendo? Eu tô perdendo magma já. Tô perdendo... Ó, meu magma já tá bem quente. Já tá derretendo vidro já. Já tá fazendo vidro, ó. Meu magma que tá vindo daqui, ó. Tá vendo? Ele tá pingando aqui a 2 mil e cacetada. Deixa eu ver quantos graus ele tá chegando aqui. Ele tá chegando a 2.123. Pra você ver como é que funciona. Aqui ele já perde um pouco da temperatura, né? E aí ele vem pra cá. Ele cai aqui. Cai pra 1.700 e pouco. E aqui ele estabiliza nessa temperatura. Já é o suficiente pra fazer vidro derretido já. Só que eu tô começando a perder magma aqui, ó. Nessa área aqui eu tô começando a perder magma. Eu tenho que isolar. Ela tá derretendo aqui. Deve ser granito. É, granito derrete facinho. Então eu tenho que começar a subir isso aqui, ó. Preciso de mais área agora de... Eu acho que o duplicante vai tentar entrar ali, mano. Pra falar a verdade, eu nem sei até que altura que eu vou pra isso aqui, mano. Mas por enquanto eu vou ir até aqui pra eu ganhar tempo. Eu vindo por aqui, eu consigo acessar por aqui com o traje, ó. Ih, rapaz, deu uma travada agora no jogo. Porque eu preciso entrar aqui que eu quero aumentar. Eu quero fazer mais uma sequência dessa aqui de turbina. Igual essa aqui, ó. Então eu vou copiar, cara. Fazer parede de fundo. Dá um lag miserável mesmo, tá? Não se preocupa não que... É isso mesmo. Deu espaço? Nossa, deu certinho. Quero fazer isso aqui, ó. Tem que ficar de olho aqui nos duplicantes, pra eles não entrarem no magma. Ó, eles vão desconstruir aqui, vai cair lá dentro, vai começar a trocar a temperatura, vai derreter e virar magma também. Só tem que ficar de olho neles aqui. Ó como o jogo vai voltando, ó. O FPS vai subindo de novo, conforme eles vão fazendo as tarefas. Tarefa de construção de... De parede de fundo no espaço com traje, é a que dá mais lag, que eu já vi até agora no jogo. Cortar mais um espaço aqui. Isso aqui aqueceu tudo, né? Porque o magma encostou. Olha lá, o magma encostou e foi subindo o calor. Aqui já tá em 300 e pouco, mas isso aqui tava congelado, né? Essa parte que tava em menos 60 graus. Fecha aqui. Aqui eu vou pôr uma porta. Aqui tem que ser um bloco... Tem que ser um bloco aqui pra ligar na energia, né? Desconstruir esse aqui, tem que ser... Não sei nem desconstruir, posso fazer direto aqui. Energia. Adaptador. Eu vou fazer de ferro, eu não vou fazer de chumbo aqui essa parte, não. Inclusive os cabos aqui eu vou fazer de... E é assim. Aí eu atravesso o cabo potente por aqui. Aqui eu tenho que pôr uma ponte, né? Vamos lá. Vou ter que começar a usar esse vapor aí, mano. Esse magma aí parado aí é energia. Muita energia. Energia, né? Muita energia. Isso aqui tá ativo, ainda tem mais 55 turnos. Acabou de voltar a funcionar, né? Por isso que tá vazio aqui os reservatórios. Vamos abrir essa área aqui, beleza? Ó, deu uma... Ó, virou magma, virou magma lá. Vai dar uma baixada nervosa na temperatura aqui, ó. Tá baixando, ó como cai rápido a temperatura. Só que tem que construir isso aqui rápido, ó. Senão eu vou perder material. Conforme vai derretendo aquele magma ali embaixo ali, tá vendo? Eu tô perdendo ele pro vácuo do espaço. E aí eu tô perdendo energia, mano. E aí não tá adiantando nada. Todo meu esforço aqui tá indo em vão. Porque eu tô perdendo todo o que eu tô criando de... De material aqui derretido pra virar energia potencial depois, eu tô perdendo. Eu tenho cerâmica? Nada. Por que parou minha produção de cerâmica? Tá vendo? Eu coloco prioridade 10 pra eles virem aqui escavar isso aqui, ó. O jogo já... O FPS vai pro espaço, mano. Tarefas com traje... Complicado. Ok, enquanto eles vão fazendo aqui... Estresse subiu, né? Aquela subidinha no estresse. Vou dar uma guardada aqui, deixar eles trabalhar um pouco nessa área. Bom, eles tão finalizando já aqui. Já abriram a parte superior. Construíram toda essa parte de baixo aqui. Talvez eles devam tá pegando aquele... É, ainda não vieram aqui escavar ainda isso aqui, mas... Já tão escavando, ó. Pra pegar o limo já pra... Pra retornar pra base esse limo. Deixa eu laçar esse bicho aqui. Deve tá cheio de caranguejo já lá. Aí, tá vendo? É muito rápido depois que começa. Só que... Eu tô sem madeira, né? Enquanto não voltar a funcionar ali embaixo, ali, aquele... Mas eu não vou me preocupar, não. Só vou produzir mesmo o etanol quando isso aqui estiver funcionando, tá? Então... Toda a produção de madeira vai depender desse... Desse gêiser de água poluída aqui. Tá? Então eu não vou nem me preocupar com isso. Aquela água que tá pingando lá de cima, eu quero uma... Eu quero essa água que tá vindo dos... Daqui, ó. Ah, já tá pingando lá. Beleza. Isso aqui toda hora tá quebrando. Eu preciso ajeitar isso aqui, mano. Preciso ajeitar isso aqui. Trocar isso aqui. Parar de pingar a água aqui em cima. Muito ruim. Deixa eu ver como é que tá meu hidrogênio. Deve ter baixado porque parou de produzir. Não. Tá fixo. 76 quilos. Tá de boa. Ok. Tudo certo. Saúde do tronco. Tá sem água, né? Sem água poluída. Temperatura aqui estabilizou em 32 graus. Temperatura da base. Olha a diferença agora. Temperatura da base. Tava vermelhando aqui no meio por causa do oxigênio que tava subindo quente, né? Agora tá estabilizado aqui, ó. 46 graus essa água aqui. Vai fazer nosso aquário. Isso aqui não tem pressa. Aqui demora mesmo pra encher. Aqui tá tudo certo. Aqui também. Ó como sobe rápido o magma. Mas a temperatura cai muito rápido também, né? Porque eu escavei tudo aqui. Então toda aquela massa que tava aqui, ela caiu aqui e ela tá derretendo, ó. No caso, a obsidiana não vai derreter, né? Deixa eu ver o que que tem aqui, ó. Rocha máfica. 12 toneladas de rocha máfica de uma vez vai virar magma aqui, ó. Já, já. Ó como sobe rápido a temperatura. Ela virando magma, ela vai explodir, né? Vai explodir, vai subir de uma vez aqui, ó. De 12 toneladas aqui de... De 12 toneladas, se eu não me engano, são 6 blocos, né? Vai subir mais 6 blocos aqui de altura. Fora as outras rochas que tem aqui, né? Tem rocha igne aqui. Rocha igne eu não ganho nada derretendo. Ó, tem mais 11 toneladas de rocha igne aqui. 9. Rocha igne eu não ganho nada, tá? Derretendo ela. Tá? Eu só transformo ela em magma de volta e não ganho nada. Onde eu ganho aqui? Eu ganho derretendo granito. Eu ganho derretendo rocha máfica. Regulito. Basicamente, esses três. Também com rocha sedimentar eu também ganharia, né? Mas aqui não vai rolar, não. Ganhando pressão. Isso aqui eu não pesquisei. Agora também não pesquiso mais, né? Porque já tá... Já era, já, esse aqui. Eu vou finalizar esse episódio por aqui, então. E aí no próximo episódio, a gente vai trabalhar aqui, ó. Nessa área aqui. Vamos brincar nessa área aqui no próximo episódio. Tá caindo umas... Ah, tá encostando aqui, ó. Nessa escada aqui, ó. Tá querendo derreter a escada. Ó, explodiu aqui, ó. Aquela rocha máfica que tava aqui já... Já virou... Já virou magma, já. Ó, como demora pra subir a temperatura disso aqui. E o que acontece? Vai caindo a temperatura como um todo, né? Porque, tá vendo? Tá em 1600 graus. Tava em 1700 e alguma coisa, né? Baixou 100 graus isso aqui pra derreter tudo aquilo lá. Mas olha o tanto de magma que eu ganhei. Tava até aqui só o meu magma, ó. Tava até aqui, né? Na verdade, né? Eu acho. É. Tava até aqui o meu magma. Agora o tanto que eu ganhei. Tudo isso aqui eu ganhei de magma, ó. E aí nós vamos fazer uma armadilha aqui pra esse magma. Pra gente esquentar toda essa área aqui de baixo aqui. E transformar esse excedente aqui em energia. Beleza? Então vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.